Hoje, três obras estavam aqui na final. Eu disse que a família imperiala iria escolher o samba. Deixei bem claro, isso desde que começou o julgamento aqui. Então, eu vou esperar só se for em me descer, para que eu entregue. O microfone, ao nosso cantor oficial, Marquinhos Tate Samba, que ele é quem entrar lá cantando o samba campeão. Alô, em Portugal! Eu não escutei! 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 Amém. 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 Amém.